Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como ligar, desligar e reiniciar o seu Moto G35 Primeiro passo pessoal, para você poder ligar o celular, você vai clicar no botão lateral direito e segurar aqui que o celular vai ligar Para você poder desligar ele ou reiniciar, você vai clicar no botão de desligar, junto com o botão de volume para cima Vai dar um clique nos dois juntos, beleza? Pera aí, clica nos dois juntos, pera aí que não deu certo não pessoal Então cliquei no botão de volume menos, é botão de volume mais com o botão de desligar Botão de volume mais com o botão de desligar, clica nos dois juntos, vai aparecer essas opções Aqui agora você pode desligar ou reiniciar o celular, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo